Boa noite pessoal, meu nome é Gustavo, sou professor de matemática aqui do Desafio Universitário E hoje, na aula de matemática, vamos falar sobre estatística A gente vai falar sobre alguns problemas que temos com a estatística E a estatística resolve, na verdade Hoje eu vou propor uma aula, uma aula não, mas uma tarefa diferente para vocês Eu tive uma cadeira na universidade que a gente tinha que desenvolver algum conteúdo diferente para ensinar Então, no colégio, vocês podem ter visto aulas, por exemplo, a gente sai do colégio Como a gente está no momento do ensino remoto emergencial A gente... Boa noite Sofia A gente tem que interagir com vocês, mas é uma maneira... É complicado interagir com vocês na parte virtual Então eu vou propor para vocês, quando vocês começarem essa semana de estudos Vocês façam uma tarefa aqui que eu vou mostrar para vocês também Então é filosofia, sociedade e estatística Hoje a aula, o tema principal da aula de hoje é estatística Então a gente vai aprender como montar os dados Então, organizar eles e interpretar Eu quero mostrar para vocês o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O IBGE, Geometria não, Geometria amanhã E quero falar para vocês sobre esse site E quero falar para vocês também Propor uma tarefa para vocês um pouco diferente Espero que vocês gostem, tá? Basicamente, pessoal, o Enem é uma prova que Quer que vocês consigam interpretar os problemas Principalmente da parte da matemática Eu falo da área da matemática Então vocês têm que ter um conhecimento teórico Mas vocês têm que ter uma leitura E um poder de interpretação muito bom E isso só vai acontecer se vocês exercitarem bastante isso Aí uma maneira de fazer isso é tu conseguir Saber onde buscar os dados e interpretar esses dados Então eu vou dar aonde vocês vão buscar os dados E o que vocês têm que interpretar Essa é a tarefa para vocês Então esse nosso início da aula Vai ser uma parte leve e bem legal Deixa eu pegar aqui o site para vocês Esse aqui é o site que eu quero que vocês visitem Ver se vocês conseguem abrir Quem tiver no computador pode tentar abrir aí E quem tiver no smartphone Vocês não vão conseguir me ver Mas vocês vão conseguir abrir o site Só que eu acho que tem um delay de 3 minutos Se vocês ficarem 3 minutos sem voltar para o webconf Vocês vão sair da plataforma Aí vocês vão ter que voltar novamente Caso que vocês demore mais de 3 minutos para voltar Mas a minha voz vocês conseguem escutar Tá bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu quero Cadê? Webconf Segue ver a minha tela aí Segue ver a minha tela Acredito que Isso aqui Vai ser um pouquinho diferente para vocês Não sei se vocês Bom, vão acessar esse site aí Esse é o site aí Que a gente Que eu fiz durante a disciplina Que é para trabalhar com estatística básica Então a ideia aqui Você é um pesquisador Você é um pesquisador E eu quero que vocês estudem A parte De tudo que tem na estatística Parte básica de tudo Toda a base da estatística Então vocês vão entrar nesse site aqui Vocês vão clicar em introdução O nome dessa metodologia é WebQuest Então eu vou dar alguma parte da teoria Uma parte da história, da estatística Ou pode ser de qualquer outro conteúdo Mas nesse caso é estatística E eu quero que vocês Através de uma tarefa que eu dê para vocês Vocês realizem essa tarefa A tarefa é em grupo É em grupo Mas se vocês quiserem trabalhar sozinhos Podem trabalhar É uma tarefa bem legal, pessoal Bem legal Não sei se vocês já tiveram contato com o site do IBGE Mas é muito show É muito show Tá Então vocês inicialmente Vocês vão entrar nessa página aqui Se vocês estão vendo direitinho Vão vir em introdução E vamos ler com calma Importância da estatística para o processo de conhecimento E tomada de decisão Aí vocês vão ler sobre a estatística aqui Vão ver sobre alguns dados aqui Se vocês olharem aqui na minha barra aqui Vocês vão ver alguns bancos de dados aqui Tipo da prefeitura Do site da prefeitura Algumas coisas aqui relacionadas Eu trabalho bastante com ciência de dados Essa é uma área da matemática Apesar de fazer matemática Na parte da especialização que a gente tem dentro da matemática A gente vai para esse lado aí Que se chama matemática aplicada Tá Então eu gosto muito de estatística, tá, pessoal Principalmente porque ela resolve muitos problemas que eu tenho Então É importante vocês Tentarem fazer essa atividade aqui É bem legal É bem legal Por que eu falo que é bem legal? Porque vocês vão trabalhar com dados maciços Então não sei se vocês fizeram É como se fosse um trabalho para o colégio Tá E o objetivo O objetivo é que vocês façam A tarefa está aqui Esse aqui é o objetivo Então vocês vão ver O site é animado Aqui tem O percentual de área coberta Área verde coberta nas cidades Então tem a evolução aqui De um gráfico de imagem Aqui é um GIF Coloca várias imagens em cima um da outra E vai gerando esse gráfico bonitão aqui Ah, não fui eu que fiz, tá Maps e biomas Mas eu coloco dentro do site E fica assim Tá Então eu vou ler a atividade para vocês Sejam bem-vindos, pesquisadores Estamos procurando profissionais como vocês Pessoas com jovialidade Energia E muita disposição de ajudar o nosso país É extremamente importante, pessoal Vocês conseguirem entender A estatística que é passada para vocês Tá Entender a diferença do censo Para uma amostragem O censo Ele vai estudar cada pessoa De uma população E essa amostragem Ela pega uma parte da população Que é representar um todo Então é bem diferente o censo Por isso que é muito difícil Conseguir fazer um censo Tá Estamos precisando de pesquisadores Para reunir a maior quantidade de dados possíveis Uma das partes da estatística É você conseguir organizar os dados Tá Então vocês vão ter os dados ali E vocês têm que organizar eles Ah, mas como é que organiza? Vai depender da pessoa que está fazendo o serviço Vai depender do para que você está fazendo o serviço Por exemplo Tem o gráfico aqui Esse gráfico Ele organizou os dados Que é o que? É a área Percentual de área da cidade coberta por vegetação nativa Tá Ele organizou esse gráfico Por percentual da coberta por vegetação E pelo ano Tá Se vocês notarem aqui Tem a área perdida também Ainda tem a taxa com relação à Alemanha Então eu faço taxas Relações a outros países Então Isso é a organização dos dados Tá Então dentro da estatística Vocês têm Esse tipo de organização Por isso Eu preciso que vocês trabalhem Nesse tipo de serviço aqui Para entender A parte da estatística Pessoal Se vocês fizerem Tirarem uma tarde Para fazer essa tarefa aqui Vocês vão gostar um monte De estatística Tá Porque vocês Vão poder estudar A região que vocês moram Tá Se vocês moram aqui em Pelota Vocês vão poder estudar diversos dados Com relação ao município De vocês Vocês vão fazer nem ideia Que já tinha catalogado Esse tipo de 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 Então hoje Iremos trabalhar com os dados Divulgados e obtidos pelo IBGE Mas O que que é o IBGE? Bom O IBGE é o Instituto Brasileiro De Geografia Estatística E se constitui No principal provedor De dados e informações Do país Que atende As necessidades Dos mais diversos segmentos Da sociedade Bem como Dos órgãos Das esferas Governamentais Federais Estaduais E municipais Tá Pessoal O IBGE é extremamente Importante Para que vocês consigam Entender A maioria Dos investimentos Que tem no país Então Se vocês Tiverem uma região Assim O governo Quer lançar Um projeto Diferente Por exemplo Ele quer investir Nas cidades Que tem a menor É Área de vegetação Por habitante Quer investir Nessa parte Para fazer uma revitalização Da cidade Na parte Da Ambiental Então ele vai ao IBGE E falar Ah, IBGE Nosso presidente Ou o ministro Que está trabalhando Nesse tipo de Implementação Chega lá no IBGE E fala Ah, IBGE Qual é? Essas cidades Quais são as cidades Que tem a maior A menor região Verde por habitante Ah, ele vai falar Ah Tem Cidade Santa Maria Ah, Santa Maria É uma cidade Que tem pouca vegetação Então Aí eles vão até Santa Maria E falar Ah, olha A gente tem um projeto Para revitalizar a cidade A gente quer colocar mais verde Aqui para Para melhorar O clima da cidade E tal Então o IBGE É uma das instituições A principal instituição Onde o governo Busca esse tipo de Informação Tá bem? Então qual é a tarefa Que vocês vão ter? Tá aqui Você como pesquisador Tem a necessidade De entender Todos os dados Do IBGE Precisa relacionar Todos os dados Que essa belíssima instituição Nos proporciona Sempre com muita cautela Buscando em parcialidade Em certos momentos O pesquisador De certa forma Ele é parcial Por causa que é uma pessoa Mas ele tem que ser imparcial Com relação à pesquisa dele Mesmo que Na parte filosófica Ele tem já um tipo de Absurdo Uma lógica absurda Em ser imparcial E parcial ao mesmo tempo Mas a ideia É o pesquisador De ser imparcial Quando ele estiver pesquisando Esses tipos de dados Que são maciços Principalmente de senso Porque a parcialidade dele Nesse tipo A opinião dele Nesse tipo de dado Pode ser extremamente prejudicial Para toda a sociedade Para conseguir fazer isso É preciso separar E dividir todo o trabalho Em turma Na turma Vamos conseguir atender A maior quantidade De pessoas possíveis Então eu quero que vocês façam Se vocês quiserem fazer Um levantamento estatístico De 10 cidades De cada região do sul Do Brasil Eu falo para vocês Pego um estado E faço um levantamento Estatístico dessa Então eu quero que vocês Encontrem as 5 maiores cidades E as 5 menores cidades Do estado Que vocês quiserem Eu quero que vocês busquem A área territorial Das 5 menores E das 5 maiores Vocês vão se impressionar Com isso aqui E talvez aqui No Rio Grande do Sul Vocês pensem Que Porto Alegre É a maior cidade Mas vocês vão se enganar Que é isso que vocês pensam Vocês vão ter que encontrar A população estimada De cada uma das 5 cidades Vocês vão ter que buscar O que é o IDHM O índice de desenvolvimento Municipal Montar uma tabela Com maior IDHM Por causa que IDHM É relacionado ao município Pesquisar qual é a escolarização De 6 a 14 anos Montar um gráfico De barras De 40% Até 100% Da escolarização Se vocês fizerem isso Vocês vão ficar craques Se vocês tiverem dúvidas Por favor A gente monta aí Uma web conferência E eu converso com vocês Isso é importante Vocês até Para a parte de questionamento Que vocês vão ter Como cidadão Cidadão Então É muito importante Alguma coisa a mais Que eu tenho para falar Para vocês Tem que fazer Pessoal No coração Tem que fazer Que vai ser muito legal Para vocês Para a evolução Aqui Processo Deixa eu ver se é processo Processo Não precisa ler muito Não precisa ler Mas é recurso Que eu queria falar Para vocês Ah, mas professor Como é que eu faço Eu montei aqui Deixei alguns Vídeos Para mostrar para vocês Como é que funciona A plataforma Com relação A IDHM A área territorial Relembrando Um pouquinho sobre o porcentagem Se vocês tiverem dificuldade Em montar os gráficos Mas aí vocês podem Recorrer a mim também Mortalidade infantil Falar sobre a mortalidade infantil As principais causas Esse tipo de conteúdo Quem tiver interesse E ir mais a fundo Tem como montar tabelas Excel Isso aqui eu posso ajudar vocês Com certeza também Como criar os gráficos O que é um PIB per capita Tá E também a importância De ser pesquisador Tá Muito Muito legal A palestra Se vocês tiverem Um sábado da tarde Querem ver uns vídeos bons E trabalhar também Então Recomendo essa parte aqui Tá O que eu posso falar para vocês Vamos lá Vamos ver o site do IBGE Só para vocês não ficarem Por cima Só Deixa eu ver aqui Vai carregando aqui Bom pessoal Se tiverem dúvidas Tá aí o site O IBGE Tadinho perguntando Logo logo Já Já vamos voltar para a aula Mas a aula Basicamente Vai consistir Em entender Gráficos E dados estatísticos Vocês vão ver Que tem muito a ver Com a prova do ENEM Então Por exemplo Vocês podem Procurar Através daqui Vocês podem associar Cidade aqui Ou É que o site Ele é bem pesado Para transmitir Ou vocês podem fazer assim IBGE Rio Grande do Sul Eu acho mais simples Esperar carregar um pouquinho Aqui Olha só que interessante Se vocês entrarem No site do IBGE Se vocês entrarem No site do IBGE Vocês já vão ter aqui Vários dados Olha pessoal População no último censo De 2010 Comparando Outros estados O país O Rio Grande do Sul É o quinto A densidade demográfica É 37,96 Por habitante Por quilômetro quadrado Isso aqui vai ser interessante Na aula de hoje Que a gente vai fazer O levantamento estatístico De uma plantação De café Então isso aqui Vai ser interessante O IBGE Também fornece Total de veículos Então Se vocês quiserem Fazer um estudo a fundo Vocês conseguem Outra Outra Outro dado interessante Que o IBGE proporciona É essa pirâmide etária E olha só Como o Brasil Está Bem Bem Povoado Na parte Entre De 14 Até 34 anos Até De 30 A 34 De 29 De 25 A 29 Então A grande parte Da população Se concentra Nessa parte Aqui É uma população Nova Pessoal Então Isso aqui Leva em conta Isso aqui leva em conta O censo O censo Que é feito Que dá esse tipo De informação Para nós Eu perguntei Para vocês Sobre taxa De natalidade O INDEB Também Tem matrículas Em escolas Trabalho E rendimento Então Rendimento nominal Pessoas que trabalham Até 16 anos A partir Dos 16 anos Então Como vocês podem ver A estatística Vai ser bem importante Para vocês Terem opiniões Bem informadas E Ah Mas por que O professor Está falando Tanto Sobre o IBGE E tal Porque pessoal Na hora da prova De vocês Vocês Podem ler Com mais tranquilidade Se vocês Tiverem conteúdo Ali juntos Então Ah O professor Uma vez Estava abrindo O site Lá E eu Bah Me lembrei Que o índice De desenvolvimento Humano Ele fica entre 0,6 E 1 É Normalmente O índice De desenvolvimento Humano É isso mesmo 0,7 0,746 Aí Ah Mas tá O professor Falou que é isso E aí Pessoal Na hora que vocês Estiverem fazendo a prova Vocês vão ficar mais tranquilos Porque quando vocês Verem a informação Que vocês já trabalharam Vocês tendem a ficar mais tranquilos Para resolver a prova Tá Então é isso pessoal Se vocês quiserem fazer Está aqui o site Do IBGE É tudo É bem simples Não dificultei Tem um monte de coisa lá Ah Tem Mas É tudo vocês Irem folheando Aqui a cidade Procurando É bem interessante Recomendo O site do IBGE Para fazer a pesquisa Se vocês tiverem Outro site Vente Por favor Então Então Obrigado Obrigado Então vamos lá Então vamos para a parte Da Da aula de hoje Tá Vamos lá Vamos trabalhar um pouco Vamos trabalhar Trabalhar onde? Onde que a gente vai trabalhar Aqui A gente vai trabalhar Estão vendo então? Iniciar a apresentação É isso aí Então Vamos falar sobre estatística Deixa eu só voltar aqui Que aí eu consigo me ver melhor Vamos falar sobre estatística Basicamente Vamos trabalhar as questões do ENEM E vamos conversar sobre Tá A gente já falou bastante Sobre como É importante a estatística E como Vocês podem buscar informações Sobre isso Então ENEM 2018 Saiba-se que nesse tipo De comunicação visual Comum em páginas De internet O tamanho Das letras Está diretamente Estaciado Ao número de vezes Que o assunto Ou termo Foi pesquisado Ou lido Naquela página Então Se vocês estiverem Montando um site Tá Diversos aplicativos Tem para montar site Hoje em dia Por exemplo Aquele aplicativo Que eu usei É o Google Sites Ele é Free Monta ele Todo mundo tem acesso Também não tem como Ganhar dinheiro Em cima dele também Mas é bom Para vocês montarem Algum tipo De um blog Que vocês queiram Ou algo do tipo Não sei se vocês estão Lançando de blog Mas é uma maneira De montar o blog Essa é uma maneira De descrever então Aí o site vai ter Uma estatística Lá na direita Que vai ser A quantidade de palavras Que estão sendo geradas Dentro do teu site Ou a quantidade De palavras Que está sendo gerado Nos comentários Sobre os assuntos Do teu site Dessa forma Quanto maior O tamanho das letras De cada palavra Maior será O número de vezes Que esse tema Foi pesquisado De acordo com a figura Quais são Em ordem decrescente Os três assuntos Que mais interessaram As pessoas Que acessaram A página Aí já vem Uma parte inicial Da estatística Vocês compreenderam O que a pergunta Está fazendo? Qual é a pergunta? Que tipo de pergunta é? O que ela está querendo? Ela está sendo bem objetiva Ela quer em ordem decrescente O que seria em ordem decrescente? Então a gente vai botar três números Um, dois e três Isso está em ordem crescente Ou ordem decrescente? Um, dois e três Alguém pode me dizer? Um, dois e três Está em ordem crescente Ou decrescente? Crescente Crescente Perfeito Por quê? Por que está em forma crescente? Por causa que a gente vai pegar O próximo termo Menos o segundo Tem que ser maior que um Então é uma forma decrescente Crescente Então Sempre que vocês forem trabalhar Falando Ah, é crescente Vocês têm que verificar Uma variação que vai ter Tá Mas o que isso tem a ver, professor? Bom, isso tem a ver Que o primeiro raciocínio Que vocês têm que ter nessa questão É interpretar que ela quer De ordem decrescente Então Três, dois, um É a ordem Três, dois, um Então Do maior para o menor Além disso Vocês têm que conseguir visualizar Ah O que que ela está pedindo Então se vocês Saíssem procurando palavras Que estão em sequência ali Que tem maior quantidade Não, né, pessoal? É a maior palavra Qual é a maior palavra que tem ali? Gostaria Qual é a maior palavra que tem ali? Amor Perfeito E o que que significa, então? E o que que significa? Já que Amor é a maior palavra que tem Que foi a mais pesquisada Isso mesmo Perfeito Então Amor Ela vai ter que estar Na primeira posição Ou na última posição? Já que ela foi a mais pesquisada Em ordem decrescente Então Por ordem decrescente Com relação a Teria a primeira Por causa que Já que não vai ter nenhuma maior que ela Amor teria que ser a maior palavra Tá? Então se vocês quiserem ver melhor aqui Já que amor é a maior palavra Ela teria que estar em ordem Decrescente Teria que estar em primeiro Aí vem Vem a pegadinha da questão Lá do Enem Enem 2018 Ela coloca Amor, baladas e música Ou amor, música e baladas Qual é A segunda palavra, pessoal? Qual é a segunda palavra? Observem assim, ó Qual é a segunda palavra? Seria A segunda Maior palavra Baladas? Perfeito Perfeito Então Baladas seria a palavra do meio Aí vocês matariam a questão já Então baladas é a A palavra que foi Mais pesquisada do que Música E menos pesquisada do que amor Então ela estaria no meio E feito carrete Conseguiriam ter matado essa questão É Bem simples Tá? Pra gente começar bem tranquilo Então a questão certa seria a letra Não tem letra, né? Não botei letra Mas é essa questão aqui Amor, baladas e música Então é isso Ah, se eles perguntassem também Qual é a Qual a palavra menos pesquisada Aí fica muito difícil, né? Porque tem muita palavra ali Que está do mesmo tamanho Escola, amizade, novelas, dança Paz É Ah, é, realmente Eu acho que paz pode ser sim É paz É a melhor palavra Também concordo Agora vamos pra próxima questão Aí é uma questão bem mais densa Que nem o Enem faz Ele faz uma questão com um texto bem grande Pra cansar bastante Já que vocês têm cerca de 3 minutos pra fazer Então ele tende a cansar vocês nessa parte Mas vamos tentar resolver da maneira mais simples possível Algumas eu dificulto um pouco mais pra pensar Mas sempre ser da maneira mais simples possível O índice de desenvolvimento humano Mede a qualidade de vida dos países Para além dos indicadores econômicos O IDH do Brasil tem crescido ano a ano E atingiu os seguintes patamares Então o IDH é índice de desenvolvimento humano Tem o índice de desenvolvimento lá do IBGE Que vocês podem pesquisar Vocês viram lá em 2010 O censo foi aproximadamente 0,746 Então quanto mais próximo de 1 Melhora é para a nação que está sendo pesquisada Então pode ser dados adaptados aqui Ou dados montados Mas olha só Você já Ah, IDH o professor falou E o professor falou que é barbado Sim, é barbado Não tem muito o que ele pedir de coisa difícil de IDH O IDH do Brasil, então Em 1990 era 0,600 Em 2000 é 0,665 E em 2010 é 0,715 Então quanto mais perto de 1 Maior é o desenvolvimento do país Tá Observando o comportamento do IDH Nos períodos citados Constata-se que ao longo do período De 90 até 2010 O IDH brasileiro Aqui é a fonte Globo, caderno na economia 3 de novembro de 2011 Ah, por que é importante a fonte? Ah, pessoal Assim, se eu fosse vocês Eu também fiz o Enem Para entrar para a universidade Aí eu tinha um professor Que falava sobre atualidades Então Era bem legal Ter alguns sites Para te dar uma olhada Durante o final de semana Ou um vídeo Ou um canal no YouTube Que facilite isso Ah, por que? Porque é bom É bom Uma coisa simples assim Tira 20 minutinhos do teu dia Ali que vai ser excelente para o time Então Quais são as opções? Diminui com a variação decenais crescentes Decenais a cada 10 anos Decenais Decenais A cada 10 anos Diminui em proporção direta com o tempo Diminui em proporção direta com o tempo Aumentou em proporção inversa com o tempo Então Podem tentar fazer Fiquem à vontade de tentar fazer Eu vou falando aqui Fiquem aí Não fujam Não fujam Letra D Aumentou em proporção direta com o tempo Já temos um Letra D também Ó Letra D C Isso aí, pessoal Isso aí Isso aí Confesso que eu não vou falar o resultado Tá? Eu não vou falar o resultado Mas Dentre as opções Alguém acertou Tá? Eu vou deixar Deixar a expectativa Para ninguém sair Ninguém trocar Trocar de canal Tá? Então Dentro das opções Alguém acertou É a maioria? Não sei Tá? Mas Observem aqui 0,600 Depois Para 2000 Foi 0,665 E para 2010 Foi 0,715 Ou seja Aumentou, né? O IDH em todos eles aumentou Então a letra A e a letra B Não tem Não tem como acontecer A letra A e a letra B Nos resta A letra C A letra D E a letra E Tá bem? Deixa eu ver o que eu fiz aqui Tá Então Em 1990 Era 600 2.665 Tá? Em 2010 0,715 Tá? Então O que que é Uma variação? Vocês têm O conceito de variação De uma Conceito relacionado A matemática De variação? Então Variação na matemática É uma É uma medida Tá? E o cálculo dela É feito assim Ó O depois Menos o antes Tá? Olha só Então seria Por exemplo Em 2000 O IDH era 665 Tá? Em 1990 Era 600 O que que vem Depois de 1990? Seria 0,665 Tá? Menos 0,600 Tá? Isso é uma variação Peraí que eu botei Bonitinho aqui Primeiramente Eu me esqueci Fiz essa animação Aqui e me esqueci De falar As que estão em vermelho Estão erradas Normalmente Nos meus slides Tá? Então A e B Vamos arriscar Da nossa Da nossa parte O que que é interessante Na parte da estatística É que antes Vocês tinham 20% de chance De acertar Essa questão Correto? 20% de chance 5 alternativas 100% Então 20% De chance Tá? Agora Vocês diminuíram Diminuíram Aumentaram Quer dizer Aumentaram a quantidade De chance De acertar Esse tipo de questão Vocês agora tem 33,33% De chance De acertar Essa questão Tá aumentando Tá? Aumentando Então já Estamos quase passando Já De 20 Aumentamos 13% Tá? Tá? Então O que é uma variação Então tá pessoal A variação Ela é medida Dessa forma Assim ó O depois Menos o antes Como eu estava Falando pra vocês Então o que que é isso? O que que vem A gente está medindo Décadas Né? 1990 2000 Tá? Então a gente vai pegar O IDH de 2000 Menos o IDH de 1990 Aí a gente vai ter Essa variação E aí Depois a gente vai ver O comportamento Dessa variação Também Em 2010 Como é que a gente vai fazer Em 2010 O IDH de 2010 Menos o IDH Do ano 2000 E aí a gente vai ver Vai verificar Se a letra C Tá correta Tá? Se ela estiver correta Ok Se não A ciência Vamos pra próxima Mas Então vocês tem que seguir Uma sequência ali Então Qual é a variação Então pessoal Variação Depois Menos o antes Na física Lá tu tem esse tipo de variação Que é a distância Né? A distância depois Menos a distância Anterior Aí tu tem uma variação Aqui É a variação dos IDH Então IDH De 2010 Menos IDH De 2000 Quanto é que vai dar essa diferença? 0,065 O que que ele fala lá? São variações decimais decrescentes Decrescentes O que que significa isso? Conforme vai passando o ano Essa variação entre os IDHs Vai diminuindo É isso que quer dizer É verdade? Não sei se é verdade Então Qual a variação Do IDH Entre 2000 E 2010 Então IDH de 2010 Menos IDH de 2000 Vai ser quanto? 0,05 Ou seja Qual a variação Entre 1990 E 2000 É menor Né? Essa variação aqui É menor Que essa Correto? E esse intervalo Se dá de 10 em 10 anos Logo o IDH Brasileiro Aumentou Com relação A variações decimais Decrescentes Ou seja Olha Retomando De 1990 Até 2000 Variou 0,065 Depois de 2000 Para 2010 10 anos depois Diminuiu essa variação Foi para 0,05 E é isso que quer dizer A alternativa C Então Vou voltar para a alternativa C Foi decrescente Então a alternativa certa É a letra C De coração Caramba Eu amo matemática É o professor que fala Caramba Eu amo matemática Deus o livre Eu amo matemática Também Que é a letra D A letra D Aumentou em proporção direta Com o tempo Vamos ver se teve essa proporção direta Analisando somente esses dados aqui Bom De 90 para 2000 De 90 para 2000 Variou 0,065 0,065 Então De 1 Em 10 anos Variou 0,065 Mais 10 anos Variou 0,05 Bom Não é diretamente proporcional Por causa que não tem uma constante Que multiplica esse tipo de Proporção Então vocês tem que lembrar Que a proporção A proporcionalidade Se dá através de uma constante E essa proporcionalidade Não vai ocorrer aqui Porque A primeira variou Ambos variaram positivamente Porém Não se manteve A mesma constante Então Se aqui tivesse variado 0,065 E aqui 0,065 A letra D Estaria correta Porque ela variou Proporcionalmente Com relação ao tempo Porém Aqui a gente teve Um intervalo de 10 anos Que variou 0,065 E depois a gente teve Outro intervalo de 10 anos Que variou positivamente Mas não na mesma constante Não no mesmo valor Então por isso Que a alternativa D Está errada E a letra E Aumentou em proporção inversa Com relação ao tempo Também É infundável Porque significa Que Conforme aumentasse o tempo Ia diminuir Ia diminuir O IDH Perfeito O que vocês acharam Perfeito Pessoal Então a alternativa Acerta a letra C Acho que é isso Depois vai Pronto Já Questão do ENEM 2012 Parabéns A Luísa E muito obrigado Ao Miguel Ao Vitor A Paola Para todo mundo Tentar Sempre tentem Joguem a letra D Porque aí Nem estou fazendo Só digita No teclado Que eu já vou Olha só Tem gente Participando E vamos Mas eu prefiro Que vocês tentem Fazer sempre Tá E Vamos lá Então ENEM 2016 Está pertinho 2016 Cinco anos atrás Não existia pandemia Nesse ano O Brasil Estava Levando O problema Para casa O presidente De um time de futebol Quer contratar Um atacante Para seu elenco E um empresário Ele ofereceu Cinco jogadores Eu estou olhando para cá Estou olhando para cá Por causa que A minha tela Fica para cá Não é por causa Que eu quero fazer pose Estou olhando para cá Porque a minha tela Fica para cá Ele Ele deseja Contratar o jogador Que obteve a maior média De gols No ano De 2010 Até 2013 O quadro Apresenta o número De gols marcados Nos anos de 2010 A 2013 Por cada um Dos cinco jogadores Um jogador Um, dois, três e quatro O presidente do time Deve contratar Qual jogador? Bom É isso a pergunta Qual o presidente do time Deve contratar? Bom A lógica Bom, ele vai ter que contratar O jogador que fez mais gols Na temporada Não tem porque ele contratar O jogador que fez menos gols Na temporada Então por isso que tem aquele O homem que mudou o jogo O homem que mudou o jogo Trabalhava com estatística Então a ideia dele é pegar Esse jogador aí Que tem a melhor média Desses últimos anos Embora tenha alguns aí Que tenha feito Mais gols Talvez no ano Mas ele quer Se o jogador Ele é Constante Ele Realmente Tem a média maior Que a dos outros Trabalhando com a parte Da estatística Estudando estatística Melhor dizendo Vocês não precisariam E primeiramente Vocês não precisariam Dividir todos Para fazer isso Então como é que seria A maneira Sistemática Para fazer Soma todos os gols Do jogador 1 Soma todos os gols Do jogador 2 Assim sucessivamente Então até o jogador 5 Vai somando todos os gols Depois divide Pela quantidade De temporadas jogadas Que seria a 4 temporada Tá Pá Cara Tu vai fazer isso aí Tu vai dividir Ah tu pode ser bom De divisão Mas é que assim Tu pode ser bom Em um monte de coisa Mas aqui tu tem que ser rápido Então quanto mais rápido For melhor Então observe A divisão vai ser sempre a mesma Então tu sempre vai dividir Por 4 Tá Se o somatório de gols Ali do jogador For o maior Aquele jogador ali Tem a maior média Porque é no mesmo intervalo De tempo Nesses 4 anos Então tu não precisa somar tudo E dividir Soma tudo O que tiver maior O que tiver o valor maior É o jogador que tu quer contratar Então Pá Já matei rápido Beleza Beleza É isso aí Então observe aqui Que a soma Ela é feita dessa forma Tá Por causa que Esse jogador aqui As temporadas relacionadas a eles Estão nessa linha aqui Tá Aqui a gente tem uma coluna E aqui a gente tem a linha Relacionada ao jogador Então Eu resolvi Resolvi Fiz Ele pra vocês Mas Gostaria de saber Se alguém já fez ela Alguém já conseguiu pensar nela Qual é o jogador Que vai ser contratado Pra jogar no nosso time hoje Então Basicamente é somar tudo Né pessoal Somar Por exemplo O jogador 1 Vai ter 21 Mais 21 Mais 24 Mais 21 87 Tá E o que que isso nos diz Nos diz que ele fez 87 gols Na temporada de 2010 Até 2013 Jogador 3 Excelente palpite Excelente palpite Olha só É um excelente palpite O jogador 3 Com certeza Perfeito Vocês estão indo muito bem Porque é um jogador que teve 26 gols Né E o somatório ali é bem alto Né Levando em conta que os outros Não tem uma variação Tão grande Então é bem importante isso Então pessoal Isso aqui que eu tô falando De olhar e já ter a noção De pode estar certo É muito bom Vocês vão ver mais pra frente Assim que vocês terem a noção Da proporção Que isso aí vocês vão tendo Fazendo os exercícios Mas é a proporção Olha só O jogador 3 Ele fez 26 gols Depois fez 21 20 e 21 Olha os outros jogadores Ninguém teve uma Uma sequência assim Tão boa Ó O jogador 1 Foi o mais próximo 21, 21 24, 21 Então é Esse aqui seria o jogador mais próximo Porque o 2 Ele teve 20 21, 22 Também foi muito bem Mas O jogador 3 Foi Muito bem Né 88 gols Bom Já o jogador 4 e 5 Eles tem que recuperar muito bem Tem que recuperar muito bem Pra chegar perto Eles tem 19 e 18 Aqui ó 19 e 18 Tem que recuperar bastante E A 5 Seria 79 O jogador Esse aí não tem como contratar ele Então Perfeitamente Vocês acertaram É a questão 3 Ah mas será que tá certo Isso que o professor falou Será que tá certo Isso aí Se eu dividir por 4 Vai dar certo Bom Se vocês ficarem até agora Esse momento na sala de aula Prestou atenção Dá certo Olha lá 21 21,25 22 20 19,75 Então A maior média Então tem nome de temporadas ali Que é 4 Eu fui fazer isso aqui Dividi por 5 E aí Deu um trabalhão Pra arrumar depois Mas arrumei Aí ó Tá comprovado pra vocês Que a maior média É o jogador 3 Que dá 22 22 Então 22 Então 22 gols É a média De gols por temporada Dele Então tá bom Dá pra contratar esse rapaz aí Bom Lembrando pessoal Que esse conteúdo aqui Vai estar disponível Lá no Drive Do Desafio A lista de exercícios Ainda não terminei ela Então vou colocar Entre amanhã E quarta Tá Então Bom Uma baita lista de exercícios Vocês já tem né Que é essa parte aí De Da WebQuest ali Pra fazer Então aula que vem Tá valendo 10 pontos Na média Quem chegar com a tarefa feita Eu vou ficar muito feliz De ler a aula E conversar um pouco Sobre vocês Com vocês tá Então Próximo exercício E aí Vamos lá Vamos lá Enem 2016 Enem 2016 Vocês vão estar lá 2021 Fazendo o Enem A máscara Não esqueça da máscara Fazendo aqui Vamos gabaritar essa questão Questão Unidades Vai ter na prova de vocês Não se preocupem Tá Não se preocupem Já mandei pro MEC Assim a questão Vai ter esse tipo de questão Na prova Unidades sempre vai ter Por causa que vocês vão ter que Saber trabalhar com as grandenses Tá bem Então Café Muito bom Por sinal Um produtor de café Contratou uma empresa De consultoria Pra avaliar as produções De suas diversas fazendas Então Talvez o Ratinho Ratinho Talvez tenha contratado Essa empresa de consultoria No relatório Entregue Consta que a variância Das produtividades Fazendo Foi igual a 9.216 Quilos Quadrados Por hectare Quadrado Este produtor Precisa apresentar Essa informação Mas em outra unidade De produtividade Que é sacas Por hectare Ele sabe Que a saca De café Tem 60 quilos Mas tem dúvidas Indeterminado O valor da variança Em sacas Ao quadrado Por hectare Ao quadrado A variança Das produtividades Das fazendas De café Expressas em sacas É feita por Sacas ao quadrado Divididos por Hectare ao quadrado E aí Pessoal Como é que a gente Faz isso aí Como Bom Bom Pense assim Tomar uma água Tomar uma água Não pensando Não pensando Essa questão É uma aplicação Daquilo que a galerinha Fala Ah Com uma regra de 3 Eu resolvo toda a prova É uma mentira Mentira Porque Como é que tu vai pegar Uma regra de 3 Tu pode generalizar Uma técnica Mas tu não consegue Aplicar em todo o programa Tá Mas essa aí É uma questão Que tu pode resolver Por regra de 3 E ainda mais Regra de 3 Simples Regra de 3 Simples Consegue resolver Esse problema Mas a gente tem que ir Com cuidado Para montar essa regra de 3 Observe aqui O que vai relacionar As nossas unidades A única unidade Que a gente tem Para relacionar É sacas Com 60 kg de café Então Uma saca É igual a 60 kg de café E aí Vamos trabalhando Em cima dessa Nessa relação aí Para montar Nossa Regra de 3 Tá Então 60 kg Tá 60 kg de café É o que vale a uma saca Perfeito Estão me acompanhando 60 kg de café É igual a uma saca Ah, da onde? Do exercício O enunciado do exercício Fala sobre isso Beleza? Beleza Tá Agora o que a gente pode fazer Com isso aí? Pense, pense Ele quer 60 kg Ele quer relacionar Quilograma que ele tinha Por hectare Tá Com saca Por hectare Como é que a gente faz isso? Vamos multiplicar Por um sobre hectare A gente vai ter Hectare Nos dois lados Tá Hectares nos dois lados 60 kg por hectare E vai ser igual a saca por hectare Ou seja Não mudou em nada Então lembre Aqui ó Probleminha que vocês já tiveram No exercício anterior A gente tem que manter A constante de proporcionalidade A constante de proporcionalidade Tá Então como é que tu faz isso? Tu vai ter que multiplicar Sempre os dois lados Dessa igualdade Lembre Isso aqui é uma regra de 3 Então isso aqui é uma igualdade É uma proporção Então quando tu multiplica Os dois lados da igualdade Tu não altera a igualdade Tu não altera a igualdade Então isso aqui vocês podem fazer Tá O único cuidado Que vocês tem que tomar É que esse valor Que vocês estão multiplicando Não pode ter aquelas coisas Em matemáticas Em matemáticas Não matemáticas Tá Ou seja Aquelas coisas Por exemplo 1 sobre 0 Vai multiplicar os dois lados Por 1 sobre 0 Vai dar errado Não tem uma divisão por 0 Na matemática Tá Então o hectare é uma unidade Então tu pode multiplicar Os dois lados por hectare Tá Feito até aqui Então eu multipliquei os dois lados Por 1 sobre hectare E já tenho uma carinha Do que eu quero fazer Agora o que que ainda O exercício fala Ele fala que ele quer relacionar Saca ao quadrado Por hectare ao quadrado Hectare ao quadrado Como é que eu vou fazer isso? Vou Vou Elevar ao quadrado Os dois Os dois lados Pessoal Perfeito 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 A Luísa já estava escrevendo ali Falando Eleva o lado Os dois quadrados Isso aí Isso aí Eleva os dois lados ao quadrado Tá Então vamos lá Eleva os dois lados ao quadrado Vamos ter o que? 60 kg Por hectare Ao quadrado E do outro lado A gente vai ter Teria que ter né Um hectare ao quadrado Ali que eu não botei Mas eu acho que eu vou botar aqui Pera aí Ali ó Tá certo Tá Então tu vai ter 60 ao quadrado Parei que não Minha mão não dá pra ver 60 ao quadrado Kilograma ao quadrado Divididos por hectare ao quadrado Vai ser igual a Saca ao quadrado Divididos por hectare ao quadrado Foi? Apliquei o quadrado dos dois lados Tá Então já chegamos na unidade Que a gente queria Lembre Lá a gente tinha 9.216 Kilogramas Ao quadrado Por saca ao quadrado Por hectare ao quadrado Olha só 9.216 Kilogramas Ao quadrado Por hectare ao quadrado O que que a gente tem aqui? 60 ao quadrado Por Kilograma Quilograma ao quadrado Divididos por hectare ao quadrado Ou seja A gente tá conseguindo estabelecer A nossa Regra de 3 Ou a proporção Ou seja A gente consegue estabelecer Isso aqui Viu só É a nossa regrinha aqui Ó A gente foi montando aqui Faz rapidinho Ah multiplica 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 Isso aí Perfeito Tá Aí chegamos Tá É isso aqui A gente vai multiplicar A gente tem a proporção aqui Já que a gente tem a mesma unidade Se variou daqui pra cá Daqui pra cá tem que variar Proporcionalmente Tá Então Deixa eu ver se eu tenho a minha canetinha Eu não sei se eu consigo riscar Eu acho que eu não consigo Não, não consigo riscar Não consigo porque tem que estar o arquivo no webconf Eu não consigo riscar Então basicamente eu vou multiplicar aqui E aqui Tá Aqui E aqui Vou multiplicar Como é que eu faço isso? É isso Tá Um susto? Talvez um susto Mas é isso aqui Então tu vai ter X vezes 60 ao quadrado Kilograma ao quadrado Por hectare ao quadrado Vai ser igual a 9216 Por quilograma ao quadrado Dividido por hectare ao quadrado Vezes saco ao quadrado Dividido por hectare ao quadrado Tá Pessoal Foi até aqui Foi até aqui O importante é que vocês tenham chegado aqui Pelo menos pertinho aqui Vocês conseguem chegar? Então a gente foi montando ali Foi montando A gente tinha a nossa proporção A gente dividiu Pra chegar numa Uma unidade que a gente queira Depois a gente elevou ao quadrado Por causa que a nossa unidade era ao quadrado E agora A gente vai ter A nossa igualdade desejada Observe aqui Que a gente tem Quilograma ao quadrado E quilograma ao quadrado Desse lado aqui também Conseguimos simplificar O quilograma ao quadrado Pelo quilograma ao quadrado Também a gente consegue simplificar O hectare ao quadrado Então a gente vai ter X vezes 60 ao quadrado Igual a 9216 Vezes saco ao quadrado Divididos por hectare ao quadrado Perfeitamente? Perfeitamente O que que isso significa? A gente vai ter isso aqui Correto? A gente vai ter 60 ao quadrado Vamos pegar esse 60 aqui Vamos dividir 9216 Por 60 ao quadrado E vamos ter A nossa unidade desejada Então essa é a proporção Que a gente estava procurando Bom Ah professor Mas na hora eu não tenho calculadora E aí vai ser um desespero Vai ser um desespero Com certeza Não vai ser por causa Que eu não tenho calculadora Tá? Mas nessa parte aqui Vocês não se desesperem Tá? Por quê? Quanto é que é 60 ao quadrado? Bom 60 ao quadrado Como é que eu faço 60 ao quadrado Na hora da prova? Bom 60 ao quadrado É 6 vezes 10 Tá? 6 vezes 10 Como é que eu faço? 6 vezes 10 ao quadrado Então eu vou ter 36 vezes 100 36 vezes 100 É 3.600 Tá? 3.600 Correto? 3.600 9.216 Divididos por 3.600 Aí vocês poderiam olhar As alternativas Que eu acho que eu não coloquei aqui Não coloquei Mas as alternativas Iam ter 1,8 E 2,56 Ah Essa é a alternativa Correta aqui 2,56 Então Esse aqui É um caso Que está muito perto Na minha opinião Está muito perto Então vocês teriam que Chegar nessas duas Alternativas Entre 1,8 E 2,56 Porém 1,8 1,8 É próximo de 2 E 3.600 Vezes 2 É 7.200 Então já é maior que 2 Então vocês nem precisariam Fazer a conta Embora seja de perto Vocês conseguem fazer O raciocínio Para resolver Esse tipo de questão Perfeitamente Vamos para a próxima Questão Tá, peraí Peraí Oi, a didática, professor Foi até aqui, pessoal Gostaram dessa questão? O que acharam? Tudo certo? Perfeito Então Perfeito Foi, foi Cadê a galerinha Que ficou calma? Deixa eu ver aqui O Vitor Sofia O que vocês acharam? Ah, eu Eu falo o nome ali Não tem problema Fique tranquilo aí Se quiserem resolver Tá, de boa? Ah, então está tranquilo Vamos para a próxima A próxima vai ser mais tranquila Para a gente terminar a noite No auge Há quanto tempo você fica conectado na internet? Uma pergunta para você refletir Quanto tempo você fica conectado na internet? Para responder a essa pergunta Foi criado um mini aplicativo de computador Que roda na área de trabalho Para gerar automaticamente um gráfico de setores Mapeando o tempo que uma pessoa acessa Cinco sites visitados Em um computador foi observado Que houve um aumento significativo Do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado Sim, é Não vai fazer nada rápido A acesso à internet Nos sites Nos cinco sites mais acessados A seguir temos os dados Dos mini aplicativos para esses dias Eu acho que eu aumentei É a mesma coisa escalar, tá? Só aumentei aqui Para ficar melhor para vocês verem Então, o site X O site Y O site Z O site W O site U O site U Aqui, então Analisando os gráficos do computador A maior taxa de aumento Que mais aumentou Que teve o aumento relativo maior A taxa de aumento É o aumento relativo Tá? A maior taxa de aumento No tempo de acesso Da sexta-feira para o sábado Foi no site Então observe aqui Observe No site Vamos ver se vocês conseguem Comigo matar essa questão Direto, assim No olho No olho Observe que o site Y Aqui aumentou bruscamente Foi para 51 O site Z Não teve quase variação Não teve quase nenhuma taxa Porque foi de 10 para 11 Não teve muito Embora que ele seja um site pequeno Seja um valor pequeno E aumentou 10% De 10 para 11 aumentou 10% Mas observe aqui O site X Aumentou de 12 para 21 Então quase o dobro do site Ele aumentou O acesso aumentou quase o dobro O site U aumentou de 40 para 56 Aumentou 16 Mas olha Proporcionalmente ali Ele não aumentou quase nada Quer dizer Aumentou Uma significância boa Mas perto do site X Não chega perto E o site W aumentou de 38 para 57 Então de 38 para 57 É uma variação um pouco maior Que é esse do site 40 Aqui do site U Tá Mas observe aqui Que a nossa disputa Vamos ver se vocês concordam comigo A nossa disputa principal Tá entre o site X E o site Y Vocês conseguem chegar nessa parte aqui comigo? Tá entre o site X e o site Y Pelo que o site X Ele quase dobrou E o site Y Ele foi de 30 para 51 Então aumentou 21 Aqui aumentou 21 Aqui foi de 40 para 56 Aumentou 16 E aqui de 38 para 57 Aumentou 19 Correto? Então vamos pensar assim Tá entre o site X e o site Y É assim que se faz essa questão Mas vocês podem Ah professor, assim na hora eu me confundo Não tem problema Eu abri tudo aqui para vocês Mas vocês vão perder tempo aqui Não precisa perder tempo nessa questão aqui Tá O site X foi de 12 para 21 Então a taxa é 21 sobre 12 Então depois divididos pelo antes 21 divididos por 12 A taxa do Y foi de 51 por 30 Então 51 por 30 Então foi essas duas aqui Foram que tiveram a maior taxa Visualmente Então tem que calcular Mas aí você vai perceber que 21 sobre 12 É maior que 51 sobre 30 30 Tá bem Ah professor, na hora da prova eu tenho que calcular Cara, não necessariamente Não necessariamente Se tu consegue ver ali direto Não vai ter Ah Não é dissertativa a prova Então se tu consegue ver Só vai Marca e tranquilo Mas O que eu peço para vocês Que antes da preparação da prova Vocês visualizem mentalmente Que não tem que na hora da prova Chegar no chutômetro Então visualiza assim Ah, então o professor falou sobre 21 sobre 12 Então eu vou calcular isso aí Calcula Isso aí, calcula O U é 40 sobre 56 O W é 57 sobre 38 E o Z é muito pequeno, né 11 sobre 10 Fazendo essas divisões aí Que não precisa fazer Ficar entre o X e o Y Então vocês iam perceber que o X é bem maior que o Y Quer dizer, bem maior Exagerei, né É maior que o Y Então é isso 1,74 é o X 1,7 é o Y As outras são bem menores 0,7 1,5 1,1 Feito então, pessoal Era essa a questão Espero que vocês tenham gostado da questão Complicada, tudo tranquilo? Conseguiram fazer? Tranquilo, então Qual que vocês tiveram mais dificuldade? Qual que vocês tiveram mais dificuldade? Fizeram a lista, pessoal Alguém fez? O Victor falou que fez ali Mas alguém fez? Não teve Pode ir só pra mim Bom, quem não falar nada Eu vou entender que não fizeram Tentem fazer a lista lá Principalmente que a gente vai ter o simulado Então o simulado é bem Não vai ser tão parecido não Mas vai ser bom vocês fazerem aquelas questões O que é bom? Porque vai ser o resuminho ali do Enem Então, boa noite a todos Uma boa semana Próxima aula Tá na na Segunda-feira que vem É estatística Variância Desvio padrão E análise de gráficos Próxima aula, então Fiquem atentos Bastante cálculo Bastante informação Vai ser excelente, tá? Muito obrigado, pessoal Uma boa semana pra vocês Obrigado, Luiz Obrigado, Victor Obrigado, Paola Tá? Venham Continuem com nós que vai dar certo Tudo vai dar certo Vocês vão conseguir Chegar no objetivo de vocês, tá? Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza